Sou o teu Senhor, que visita o teu segredo E agora vou te tirar o pó da cita Te salvarei desse desafio E agora vou guerrear, vou sacudir, vou avançar Vou avançar a pireira E agora vou fazer o sol juntinho O mundo que me viu, vai dar o pireira Sabe por quê? Porque você é protegido Vou guerrear, vou sacudir, vou avançar Vou avançar a pireira E agora vou fazer o sol juntinho Os vizinhos cairão por terra Sabe por quê? Porque você é escolhido Aleluia! 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 Os inimigos cairão com ferrar Sabe por quê? Porque você é protegido Você é real, volta, 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 volta A primeira e volta Eu pago só contigo Os inimigos cairão por terra Porque você é protegido Os inimigos cairão por terra Porque você é protegido